Olá pessoal do YouTube, Liz aqui na área trazido pra vocês mais um videozinho aqui de Fortnite Dessa vez vamos mostrar a loja do dia 27 de novembro, certo? Então bora lá! E é isso, aí está a nova loja de hoje Lembrando, use o código na loja André Luiz Trássico YT Tô mostrando aqui na tela e também tem o canto esquerdo aí A ursinha, a ursinha rosa não, é a ursinha dos Estados Unidos lá E é isso, bora lá! Temos aqui o D1 Gas Que bosta! Levantamento Shaolin No ritmo Beleza, divergente O envelopamento Glup Que isso, velho! Enfim Astro Assassina Com a sua mochilinha aí, Saltitador Criogênico Temos aqui o Der Burger Espatuleta, sabor voador Tem também o Cabeça de Tomate Pizzareta, fatiadora Oxi, duas picaretas Nossa, não sabia dessa Queijo Extra Tem também a nova picareta dupla Cogumelosas E tem a nova skin aí É nóis, rapaziada Valeu, nos vemos no próximo vídeo Use o code André Luiz Tracetilante Valeu E eu fui!